Bom dia! Bom dia! Com convicção! Ok! Então, cartas de João. Já está com o Bíblio Vesta aí? Já? Está tudo a modos? Tudo pronto para seguir? Terceira carta, terceira e última carta de João. Terceira e última, embora nos falte o Apocalipse, mas isso será para outras... outras viagens. Outras épocas. Apocalipse? Não. Terceira carta de João. O único capítulo desta carta. Hoje, se tudo correr bem, vamos concluir o estudo desta carta. Começámos na semana passada. Vamos ler a segunda parte da carta. Como vocês viram, tanto a segunda como a terceira são bastante curtas. Essencialmente, porque João, tanto em relação a uma como em relação à outra, fazia planos de se encontrar com os destinatários. O primeiro foi uma uma senhora, que ele diz que a senhora é eleita, e ele diz no final da carta que tem mais coisas para falar, mas fala quando tiverem pessoalmente. E esta última carta também é escrita a alguém a quem ele diz que depois queria também conversar um pouco mais pessoalmente. Lembram-se quem é o destinatário? O Gaio. O Gaio. O Gaio bem fixe. Exatamente. Na semana passada, o que nós vimos foi a primeira parte desta pequena carta em que João faz, não só isso, mas em que João faz um elogio e faz uma, dá um registro do testemunho positivo que Gaio tinha. a vários níveis, desde a forma como andava na verdade, como era visível o seu amor, como ele recebia bem, cuidava não só dos irmãos da igreja, mas também recebia bem outros irmãos que vinham de fora e vimos que eventualmente seriam missionários, itinerantes, pessoas que iam de lugar em lugar a anunciar o Evangelho. E João nessa altura elogia e dá graças a Deus e fica feliz por perceber que Gaio tinha um comportamento correto e esta segunda parte da carta tem um peso mais, como é que eu ia dizer, mais duro talvez, mais do género de repreensão, não em relação a Gaio, mas em relação a outra pessoa que estava na igreja que provavelmente seria um líder e daí que a ideia hoje seria pensarmos um pouco sobre isto, a liderança no Reino de Deus ou como vocês têm nos vossos boletins, líderes, considerarmos um pouco sobre isto. E vamos ler este texto para percebermos do que é que eu estou a falar. Na terceira carta de João, a partir do versículo 9, vamos ler até o final, de 9 até ao 15, diz assim, já todos encontraram? Ok, diz assim, escrevi alguma coisa à igreja, portanto, aqui dá a entender que João já teria mandado alguma outra comunicação, alguma outra carta àquela igreja, mas diótrofes, um nome giro para dar um pequeno, João e José vão tomando nota destes nomes, diótrofes que gostam de exercer a primazia, entre eles, não nos dá acolhida. Dá aqui a entender que aquela primeira carta ou uma primeira comunicação que João terá enviada à igreja não foi bem recebida. E daqui nós tomamos esta conclusão que provavelmente este diótrofes seria líder, seria um dos responsáveis pela igreja. Versículo 10, por isso, se eu for aí, portanto, eu fazia planos de lá ir, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Eu vou falar com ele e vou lembrar-lhe o que é que ele pratica. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele fala mal de nós. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Portanto, este diótrofes não queria que outras pessoas fossem lá trazer o evangelho, impedia quem os tentasse receber e soubesse quem os recebesse. Ele expulsava-os da igreja. Amado, versículo 11, não imites o que é mal. E aqui amado quem? Gaio. Fazer uma recomendação a Gaio. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que praticou o bem procede de Deus. Aquele que praticou o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, e cá está um outro nome também que vocês podem ir tomando nota, Joana e José, estás a tomar nota aí, não? É ok. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. muitas coisas tinha que descrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz esteja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Aqui um remate final à carta de João. E nesta segunda parte, é claro que João está aqui a falar, João está, eu diria, inquieto para estar face a face com de outros e dizer-lhe das boas, e tentar chamá-lo à razão, e dizer algumas coisas que estavam a ser corrigidas. Talvez aqui, nesta mensagem, eu começaria por uma conclusão. Normalmente as conclusões ficam para o fim. Mas este versículo 11, acho que é importante nós começarmos com a conclusão porque o versículo 11 parece-me que é uma chave para nós entendermos o que é que é a liderança. O versículo 11 diz assim, Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Porquê que eu acho que este versículo nos dá uma chave para nós entendermos o que é que é a liderança? E a conclusão é esta. O líder é aquele que pode e deve ser imitado. O líder é aquele que pode e deve ser imitado. No fundo, liderar é deixar um exemplo que pode ser imitado. Isto era uma conclusão. ou seja, é uma coisa que eu diria no fim da mensagem. Mas porquê que eu estou a dizer lá agora? Porque de uma forma ou de outra, todos nós, em alguma medida, somos líderes. Porque de uma forma ou de outra, todos nós damos exemplo a alguém. Já pensaram nisso? Ah, não, ninguém liga para mim. Ninguém olha para a minha... ninguém me liga, ninguém... Não, as pessoas oram. E de uma forma ou de outra, nós estamos a ser exemplo para alguém. Podemos estar a ser bons exemplos e podemos estar a ser maus exemplos. Mas estamos a ser exemplos para alguém. Mais a mais, a partir do momento em que nós começamos a frequentar este espaço, a partir deste momento, o escrutínio, a análise, a avaliação que é feita da nossa vida, aumenta. Mesmo sem a gente perceber, mas aumenta. Vamos lá a ver se aquela conversa toda de Deus e de Bíblia e de Igreja, não sei o quê, vamos ver se isso tem alguma correspondência real. Vamos ver se isso na prática faz alguma diferença. As pessoas podem não nos dizer isto literalmente, mas é essa análise e esse escrutínio que é feito. Se nós não levantamos ondas está tudo bem. Mas se nós não levantamos ondas eu questiono-me então porque é que nós não estamos a levantá-las? No fundo, nós somos líderes de alguém. Pode ser só de uma pessoa, mas somos. Porque alguém olha para nós e vê o nosso exemplo. E a questão é estamos a ter exemplos bons, exemplos que podem ser imitados, exemplos que podem ser seguidos, ou estamos a dar um exemplo pela nossa vida, pelo nosso comportamento que mais valia estarmos quietos. Quando eu estava a pensar nesta ideia de numa forma ou de outra mesmo limitadamente por exemplo, eu penso assim ah, o Ruben é líder da igreja mas particularmente cada um é líder de alguém mesmo sem se perceber porque está a dar esse exemplo. E quando eu estava a pensar nesta ideia de o líder é aquele que dá o exemplo portanto o líder é aquele que pode e deve ser imitado. Lembrei-me de um texto que Paulo escreveu aos romanos em que se refere aos judeus como líderes. E eu gostava que nós abríssemos nesse texto porque embora naturalmente o texto fosse em primeiro lugar dirigido aos judeus eu parece-me que para nós que conhecemos a palavra de Deus tem um peso muito semelhante. Muito semelhante. Romanos capítulo 2 podem marcar aí olha, se alguém ainda tem marcadores a Adélia e a Ângela tem muitos marcadores eu estou a fazer publicidade pode ser que alguém queira fazer uma encomenda. Elas fizeram marcadores e têm ali suas bíblias de cor-de-rosa vocês para verem as aquelas bíblias é um espetáculo bíblia de cor-de-rosa marcadores coloridos olha para cá consola a ver. Portanto, quem precisar de marcadores para marcarem em 3ª de João pede ali o marcador a elas elas alugam alugam o marcador e enquanto e enquanto fica aí marcado na 3ª carta de João vamos a Romanos no capítulo 2 um texto que um texto que para quem conhece a palavra de Deus para quem já anda nisto para quem conhece um bocadinho da Bíblia este texto tem que nos arrepiar se acabarem de ler este texto e não se sentirem arrepiados se calhar não leram o texto certo Romanos capítulo 2 versículo 17 Romanos 2, 17 reparem o que é que Paulo diz a falar dos judeus naturalmente mas a falar dos judeus como pessoas que eram conhecedoras da palavra que no fundo é aquilo que nós também somos nós temos a palavra nas nossas mãos Romanos 2, 17 diz assim se porém tu que tens por sobrenome judeu tu que te dizes cristão e repousas na lei conheces a palavra e te glorias em Deus falas de Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruídos na lei se tu tens esse diálogo esse discurso de Deus e de coisas boas e da palavra de Deus e que tu conheces estás persuadido de que és guia dos cegos ou seja tu até tens algum conhecimento e podes ser um exemplo podes ser um guia para os outros luz dos que se encontram em trevas instrutor de ignorantes daqueles que não conhecem a palavra mestre de crianças tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade reparem até aqui uma descrição dos judeus mas com muitos pontos de contato com quem é crente porque de facto nós temos a responsabilidade de ser luz temos a responsabilidade de ensinar temos a responsabilidade de conhecer a palavra de a partilhar portanto há muitos pontos de contato connosco versículo 21 tu pois que ensinas a outrem não te ensinas a ti mesmo então tu és muito forte a dizer aos outros como é que elas devem viver a sua vida e a tua ensinas os outros não te ensinas a ti tu que pregas que não se deve furtar roubar furtas roubas dizes que não se deve cometer adultério e cometes abominas os ídolos e roubas-lhes os templos aproveitas-te das coisas que os têm tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei quer dizer dizes que há a Bíblia a Bíblia a palavra de Deus a vontade de Deus mas no fundo estás a cabrar a lei a cabrar a palavra de Deus versículo 24 pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa o que é que as pessoas dizem de Deus quando olham para a nossa vida Paulo dizia dos judeus vocês que sabem que conhecem que têm a palavra de Deus que cumprem a lei que dizem ensinam que são a luz etc mas vocês não são coerentes vocês dizem uma coisa e a vossa vida é outra por causa disso por causa do vosso testemunho porque vocês são líderes desta forma o exemplo que vocês dão é um exemplo péssimo que não só não promove aproximação de Deus promove afastamento de Deus e promove as pessoas blasfemarem de Deus vejam um exemplo uma vida uma incoerência tal na vida que leva os outros a falarem mal de Deus por causa da minha vida é grave ah não comigo não acontece não não cada um tem que olhar para si não é puxa fulano fulano aqui ao lado realmente esta mensagem é bem boa esta mensagem é bom para o Francisco ou para o Edgar ainda bem que ele foi hoje não não isso é cá para dentro nós que dizemos cumpridores que conhecemos que queremos fazer vontade do Senhor que cantamos lindos hinos e coros como é que é a nossa vida a nível de exemplo como é que é a nossa vida enquanto líderes de cegos enquanto luz dos que estão em trevas faz com que as pessoas quando veem a nossa vida queiram eu também quero isso isso que estou a ver na tua vida eu também quero isso onde é que tu vais buscar isso eu também quero como é que tu sabes isso como é que tu vives assim porque é que a tua vida é assim eu também quero isso faz as pessoas aproximarem-se de Deus ou faz as pessoas pensarem assim ainda bem que não sou da lei ainda bem que estou na mesma onda que tu estás fica lá na tua e fica na minha não é que é saber disso isto é uma responsabilidade tremenda e esta responsabilidade quando nós pensamos do ponto de vista de liderança normalmente falamos liderança a liderança são os pastores é, também é naturalmente pastores, líderes professores missionários tudo isso na tua exclui nada e já vamos chegar lá mas antes de passarmos para esse nível mais digamos instituído da liderança vamos perceber que nós individualmente damos um exemplo damos um testemunho para quem está à nossa volta nós no fundo temos a luz porque Jesus e a palavra é a luz na nossa vida e estamos a liderar estamos a iluminar pessoas que não a têm estamos a iluminar bem ou mal estamos a dar um exemplo bom digno de ser seguido ou daqueles que mais valia ficar quieto mais valia ninguém saber porque leva as pessoas até falarem mal até blasfemarem até mal dissuarem Deus palavra de Deus Bíblia igreja crentes tudo fica tudo no mesmo saco nada disso presta por causa da nossa vida é ou não é uma responsabilidade tremenda mas essa responsabilidade de estar não é só sobre os pastores também é mas não é só é sobre cada um de nós essa responsabilidade é um peso de liderança de exemplo que está na vida de cada um de nós e eu não gostava de avançar nisto sem deixar isto bem claro mesmo não sendo pastores mesmo não sendo mestres nós somos-lo em alguma medida para aqueles que estão à nossa volta e por isso quando vamos voltar lá aliás não é necessário irmos até a terceira carta de João ainda vamos passar por outro texto antes disso mas é importante nós percebermos nós refletirmos sobre que tipo de líderes nós temos sido e quando vemos estes dois tipos aqui os dois os dois personagens que lemos o Diótrefes e o Demétrio o Demétrio nós não temos a certeza que seja um líder o Diótrefes o primeiro temos praticamente a certeza que pelo menos ocupava um cargo de liderança líder por natureza ou por essência talvez não o fosse pelo comportamento que ele estava mas a questão é João escrever a Gaia e dizer assim olha tu tu presta atenção vê quem é que tu imitas avalia quem é que tu imitas imita o bem não imites o mal o que na presta não é preciso ser imitado e é curioso ser necessário o João dizer isto mas é mesmo necessário o João dizer isto porque sabe uma coisa os exemplos maus são sempre mais facilmente imitados do que os bons já pararam já pararam para perceber isso isto de vez nas crianças as crianças mais facilmente imitam o colega que deu uma tareia no outro do que o colega que ajudou uma velhinha a atravessar a rua por exemplo é mais fácil imitar o comportamento mal é mais fácil a inclinação para o mal dá mais essa facilidade de ir buscar e replicar comportamentos que são errados do que os corretos os corretos é preciso esforço é preciso repetição não, não é assim faz-se assim faz-se assim tem que haver ali um reforço uma repetição um estímulo acrescido para que o bom exemplo prevaleça o mal não o mal basta acontecer uma vez e enfim já sei como é que se faz e quanto tiver oportunidade vou fazer porque já aprendi a preocupação de João em relação a Gaio é muito interessante porque ele diz a Gaio tu tens que avaliar tu tens que ter um filtro de perceber o que é que é bom de quem te está a liderar e de imitar somente isso ou seja mesmo na nossa vida agora colocando-nos no papel de liderados nós não podemos aceitar tudo o que alguém nos diz só porque é pastor entenda? não é porque estou aqui como pastor que tudo o que é de ser ah se ele diz é assim não confirmem-me que está na palavra de Deus vejam o que é que está lá a autoridade não é minha a autoridade é da palavra em relação a este aspecto da autoridade a Luísa por acaso projetou ali o texto de Marcos eu gostava que nós lêssemos não é o Marcos mas é o paralelo o Mateus 20 25 a 28 vamos estão aí a Romanos andem um bocadinho para trás no Evangelho de Mateus a certa altura Jesus diz uma coisa muito interessante em relação a esta ideia toda da da autoridade e isto lembrando particularmente que quando João escreve a Gaio repararam como é que ele começa a descrever diótrofes o que não tem um bom exemplo como é que ele começa a descrevê-lo alguém gosta de ter a primazia ou de ser o mais importante não é nada agora ali não Mateus Mateus 20 25 a 28 Mateus 20 eu já vou ler 25 a 28 é curioso porque quando quando João fala sobre diótrofes diz assim diótrofes que gosta de ter a primazia não sei como é que está nas vossas bíblias gosta de ter a primazia o que é que é a primazia? está em primeiro lugar oh bem-vindo ele tenta passar despercebido mas não aconselho gosta de ter primazia gosta de estar em primeiro lugar gosta de ser o primeiro gosta de... o primado o primado ter o primado ok há uma há uma expressão usada em relação aos pastores uma expressão em latim que é para ficar mais bonito que se diz que o pastor é o primus inter pares quer dizer que é o primeiro entre iguais eu ficaria só com as últimas duas palavras entre iguais nada de primeiro mas isso sou eu é assim a posição que eu vou partilhar e aquilo que acredito em relação à questão da autoridade na igreja não é partilhada talvez por 99.9999% dos meus colegas eu sei que se existir algum que partilhe eu ainda não o conheço por isso a maior parte de todos não se reveem nesta posição mas a minha posição em relação a minha interpretação a leitura que faço em relação à autoridade é que na igreja no seio da igreja ninguém tem autoridade ninguém ah mas o pastor não tem que ter autoridade não o pastor não tem que ter autoridade ah mas a bíblia diz para fregar com autoridade são coisas diferentes a autoridade que deve existir na igreja é a autoridade que está na palavra de Deus não é a autoridade que sai do pastor é a autoridade que está na palavra de Deus e o mesmo pastor o líder também está sob não é sobre é sob quer dizer debaixo dessa autoridade certo não há hierarquia na igreja não há um comandando os outros e comandando os outros não há nada disso não há essas estratificações não há não deve haver bíblicamente porque eu sei que há aqui uma nuance que é a seguinte a maior parte dos meus colegas diria assim ah porque não realmente não deve existir autoritarismo o autoritarismo é o abuso da autoridade é o quero que possa e manda é o mandar isso de facto não existe e em relação a isso todos concordam pelo menos em discurso na prática não sei mas em discurso todos concordam não deve haver autoritarismo mas eu vou um bocadinho mais longe e digo nem a autoridade deve haver e o texto que vou partilhar agora que é este que está em Mateus dá-me a base um este é um dos textos que dá a base para isto este texto diz assim a certa altura para contextualizar a mãe de Tiago e de João vem falar com Jesus e diz a senhora oh senhor concede que os nossos filhos os meus filhos sentem um à tua direita outro à tua esquerda dá-lhes uma posição de destaque e Jesus argumenta com eles em relação a este assunto e no versículo 25 Mateus 20, 25 diz assim então Jesus chamando-os chamou os discípulos com a pé de si depois desta conversa e disse sabeis que os governadores dos povos os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles não é assim entre vós ou como estava em Marcos não será assim sobre vós entre vós pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Jesus usa aqui duas palavras uma palavra que é o exercer domínio e outra que é o exercer autoridade o exercer domínio tem um peso mais forte que tem mais a ver com a tal ideia do autoritarismo do chamada prepotência aquela pessoa que faz e manda e quer e posso e é assim que faz e é assim porque quer mas Jesus também usa a outra palavra que é a palavra de autoridade simples entre os gentios ou entre os outros povos há quem exerça domínio e há quem exerça autoridade há quem também os regule dessa forma e Jesus diz não seja assim entre vós não haja entre vocês quem domine nem quem exerça autoridade e isto porquê porque não é necessário existir quem exerce autoridade porque a igreja é um corpo toda ela sujeita à autoridade de um único membro e qual é esse único membro? e como na ilustração do corpo qual é? a cabeça certo aqui neste caso mais tecnicamente não é? Jesus é a cabeça é ele que tem a autoridade aliás a certa altura ele disse mesmo é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra é ele que tem toda a autoridade dentro do seio da igreja portanto não há relações de autoridade dentro da igreja não devem existir há mas é uma autoridade que o senhor é que delega que Deus é que dá que Deus nada disso a autoridade que existe na igreja está aqui nestas palavras nestas pasmas na sua palavra toda a autoridade que sai daqui não é autoridade divina não é autoridade esta é a única aliás nós dizemos na boca cheia que a bíblia é a única regra de fé e prática portanto se é a única regra de fé e prática ela é a única autoridade não há mais autoridades não há mais autoridades ah mas Paulo diz a Tito porque há lá um texto Paulo diz a Tito ensina com toda a autoridade o texto que está lá significa ensina com todo o mandamento e o mandamento é o que está aqui escrito portanto não acrescenta nada ao que estamos a dizer não há pessoas nem funções nem cargos nem ofícios que na igreja devam ter autoridade sobre outros outras pessoas outros cargos outros ofícios outros ministérios não há não existe há diferenças sem dúvida funcionais ou seja eu tenho uma função diferente eu tenho um trabalho diferente mas isso não é uma posição diferente é um ministério é um serviço e isto porquê? porque quando nós voltamos vamos lá outra vez a terceira carta de João quando nós voltamos aqui a esta carta e a a descrição que João faz de diótrofos nós percebemos uma série de características infelizmente típicas de quem não é líder de quem não é líder e escolhe exercer um tipo de domínio e de autoridade e de propotência sobre aqueles que estão à sua volta que eu diria que é exatamente porque não é líder porque se o fosse não faria isto no versículo 10 diz assim aliás desculpem começo no versículo 9 escrevi alguma coisa à igreja mas de diótrofos que gosta de exercer a primazia entre eles não nos dá acolhida portanto ele ele queria ser o dono do o dono da tasca ele é que mandava naquilo ele é que sabia ele é que cantidia ele é que interpretava ele é que tinha a mente de Cristo ele é que era o pescoço ele é que conduzia à igreja e no fundo o que ele gostava mesmo é de ser o primeiro é de ter destaque e diz João diz se eu for aí eu vou falar com ele e vou-lhe mostrar as obras que ele tem praticado aquilo que ele tem feito proferindo contra nós palavras maliciosas reparem normalmente é o que acontece quando a pessoa não tem argumento quando não tem lógica quando não tem a razão do seu lado quando não tem a lógica e o argumento certo do seu lado o que é que vai usar? Palavras maliciosas mentira engano maldecência destruir caráter minar ah não João não João tem feito coisa muito errada João tem feito coisas não tem seguido o senhor não tem feito a sua vontade João tem tido uns comportamentos muito estranhos se calhar até já andou a fazer alguma coisa que não devia portanto basta assim mandar uns uns bitites quaisquer assim para o ar umas palavras quaisquer que dêem a ideia que se calhar o caráter dele não é assim tão bom porquê? porque não tem a razão do meu lado portanto eu tenho que arranjar os recursos que tiverem ao meu alcance e um deles é esse chama-se maldecência gosta de ser primeiro é maldicente e depois diz não satisfeito com estas coisas portanto nem sequer ele acha suficiente querer ser o primeiro e fazer propagar mentiras com palavras maliciosas não fica satisfeito com isso nem ele mesmo acolhe os irmãos e aqui os irmãos são particularmente aqueles que vinham dos tais missionários que andavam de igreja em igreja de lugar em lugar e é natural que a gente pensasse em banho de ótefos não custava que outros irmãos que outros missionários outros pastores outros líderes chegassem-se para o pé lá do rebanho dele e isto é uma característica muito curiosa de quem é prepotente de quem quer ter autoridade é não querer concorrência ali perto porque se houver outras vozes que não sejam muito concordantes vozes um bocadinho discordantes mas a sua capacidade o seu poder a sua a sua a sua primazia começa a ficar colocada em causa e portanto é melhor sequer que essa gente nem sequer venha aliás é melhor que essa gente nem sequer venha e não é só eu que não os aceito os irmãos também não vão estar a receber ninguém dessa gente em nossa casa está tudo avesado que se vierem missionários cá à nossa terra ninguém os recebe em casa ok? está claro ou não? sim, sim, sim correu-me ah, e se alguém os receber olha domingo a seguir tudo descomungado tudo descomungado estou a caricaturizar mas é tal e qual o que os vão estar a dizer é aquela pessoa que porque quer a primazia manipula as cumplicidades todas tem que passar por ele tu para ser meu amigo não pode ser amigo de mais ninguém estás ouvindo Timóteo? tu se quiseres ser meu amigo não podes ser amigo de mais ninguém a tua fidelidade a tua cumplicidade é só comigo isto é afrutivo não é? mas isto existe pois isto não é uma coisa assim dita à boca pois são insinuações são algumas chantagem algumas conversas tudo com um ar de muita piedade ah, porque é é melhor porque é a vontade do Senhor que é o melhor para o seu corpo para a sua igreja portanto ninguém vai chegar aqui um dia a dizer estas conversas porque eu a quero e posso ir ninguém vai dizer isto mas ah, mas é o melhor para o caminho do Senhor vão adornar uma atitude prepotente com palavras santas com palavras agradáveis não só não permite como exclui quem permite e reparem queria só fazer aqui um reparto João não está a discordar do processo de exclusão de membros só por si a questão aqui não é esta há situações onde as pessoas já não vêm à igreja há situações em que as pessoas querem permanecer e persistir num pecado que é necessário a igreja dizer vocês já não estão em comunhão a igreja toma essa decisão agora o que João está aqui a dizer não é isto João está a falar de uma situação patológica de uma situação doentia de alguém que é que tome essas decisões de alguém que é que decide e a gente quando ouve assim é pá puxa nunca vai aceitar isto a gente nunca vai criar uma coisa assim a gente nunca vai criar alguém que faça que quer possa e manda e disponha mas sabem que há maneiras e maneiras de conseguir as coisas eu posso manipular as pessoas que me estão a ouvir é claro há pessoas que vão ser mais sensíveis vão perceber pá para lá conversa aí é só está a manipular ou está a tentar chantagear do ponto de vista emocional mas quando se cultiva um clima de é pá para lá olha que eu sou já que há faltava esta expressão eu sou o ungido do Senhor eu sou o servo do Senhor o Senhor colocou-me neste lugar com esta tarefa vocês tenham cuidado a palavra diz para não levantar o teu pé contra o ungido do Senhor não levantar a tua mão contra o ungido do Senhor e para obedecer o ungido do Senhor e vai-se buscar uma série de textos fora do seu contexto e fora da sua razão de existir e as pessoas ficam e pá realmente mesmo que ele não tenha muita razão é melhor ficar calado esta questão esta questão da liderança é uma discussão muito melindrosa pelo seguinte porque regra geral quando há uma situação doentia em relação à liderança é difícil as pessoas que estão a ser lideradas conseguirem reagir porque o clima que é criado o ambiente que é criado é um que eu diria mesmo de opressão de medo e o medo controla o medo amarra as pessoas têm dificuldade em reagir porque pensam se calhar vou estar a ser rebelde a Deus ou se calhar vou estar a ser contrário a Deus percebem há um ponto de sensibilidade do Espírito Santo que é muito crítico e que nós precisamos tê-lo para saber fazer aquilo que João diz a Gai escolhe quem é que tu imitas escolhe quem é que tu segues vê bem o exemplo da vida de cada um para perceberes o que é que tu deves seguir o que é que tu deves imitar este tipo de sensibilidade é muito importante e é difícil é difícil é difícil porque é frequente nós encontrarmos situações deste tipo e mais uma vez eu estou aqui a falar e estou-me a colocar também a mim no banco dos réus eu tenho que estar sempre também a ser escrutinado e avaliado por todos os que estão aqui a certa altura Paulo diz aos coríntios que se houver alguém para falar na igreja que fale e que os outros ouçam e avaliem e verifiquem portanto não é porque ah o Ruben que é amigo e diz-me as polícias de vez em quando diz-me as piadas a gente até ri então a gente vai aceitar tudo o que ele diz não vocês têm que estar alerta têm que estar atentos e perceber até que ponto é que ele está a falar daquilo que é da palavra de Deus até que ponto é que ele já está a falar da sua cabeça e ainda tem nada a ver porque aquilo que tem validado aqui do que eu digo é aquilo que bate certo com a palavra de Deus ao máximo das minhas capacidades eu tento que aquilo que eu digo bata sempre certo com o que está na palavra mas eu não é que tenho a autoridade quem a tem é a palavra há aqui um aspecto que é importante nós temos que referir que é o seguinte às vezes fala-se na questão da autoridade que é ah mas a pessoa tem que ter autoridade para pregar porque a sua vida tem que bater certo com aquilo que ele diz mas só para fazer aqui um parênteses em relação a isso isto é uma questão não é tanto uma questão da autoridade é uma questão de coerência é legitimidade isto faz sentido isto faz sentido faz sentido que nós tínhamos uma certa avaliação aliás mais até para quem fala de perceber que se eu estou aqui hoje a falar sobre alguma coisa eu devo estar minimamente a procurar viver de acordo com isso agora há aqui um aspecto também que nós temos que considerar que é o seguinte se eu viesse aqui pregar só sobre as coisas já que já estou a 100% eu nunca vim a pregar é este este ponto de equilíbrio que me ajuda também a perceber que a autoridade não está no pregador mas está na palavra imaginem o seguinte imaginem que eu estou aqui a falar sobre não mentir e o Dário é muito meu amigo conhece-me de gingera como se costuma dizer e está lá a pensar pô, tu estás a falar sobre mentira mas eu sei que tu és um grandecíssimo mentiroso que eu conheço de outros carnavais eu sei que tu és mentiroso para ele ele vai pensar assim a palavra que ele está dizendo não tem crédito nenhum porque ele está a dizer uma coisa e a vida dele é outra para mim realmente isso é verdade não há coerência eu estou a falar uma coisa eu estou a dizer uma coisa e estou a viver outra mas o princípio bíblico que não se deve mentir não fica invalidado pela incoerência de quem o está a falar perceberam? ou seja quem está a ouvir o Dário está a me ouvir ele não pode dizer assim ah esse princípio não é válido porque ele não está a praticar por isso eu também não vou praticar ele não pode dizer isto o que eu posso dizer é assim o Ruben está a dizer uma coisa que o Ruben próprio precisa de ouvir mas eu sei que isto é verdade porque está na palavra de Deus também se aplica à minha vida portanto nunca quem está a ouvir pode usar como desculpa a incoerência de quem está a falar quem vai avaliar quem está a falar é perfeito é perfeito e vai e não só quem está a falar quem está a ouvir também não é? vamos ser avaliados vou ser chamada a vou ter que postar contas da minha vida daquilo que eu disse e se bate certo com aquilo que eu faço com aquilo que eu vivo mas mesmo que existe incoerência o que é da Bíblia continua a ter a mesma autoridade eu pessoa Ruben quanto é que não a tenho mas na igreja não a tenho que a ter entendem? a minha vida tem que ser coerente são duas pontos duas faces da mesma moeda a minha vida tem que ser coerente com aquilo que eu ensino é verdade mas a autoridade daquilo que é ensinado não depende da minha vida depende da palavra se dependesse da minha vida estávamos desgraçados é aquela história que se diz que se diz e não faz o que diz ora exatamente o problema é exatamente este é esta falta de coerência que quem está a falar quem é responsável por ter por abrir a sua boca e dizer coisas tem que pensar em que pontos é que a minha vida não estava a ter certo com isto porque eu acho que já ninguém vai é como? eu acho que já ninguém vai nessas fatias de coerência e não está a sua vida ah não aquilo não faz é o que mais não há é o que mais não falta é o que mais não falta é o que mais não falta mas aqui a ideia trazendo de volta ao nosso texto verifica o exemplo que estás a seguir versículo 11 voltando logo à minha conclusão inicial amado não imites o que é mau senão o que é bom escolhe examina faz faz o filtro e percebe o que é que de facto pode ser imitado o que é que de facto pode ser seguido esta ideia do líder o verdadeiro líder é aquele cujo exemplo pode e deve ser seguido pensem da seguinte forma e daí talvez aquela imagem ilustrativa um líder acima de tudo tem que ser um servo um líder acima de tudo tem que ser uma pessoa que serve que trabalha no fundo foi aquilo que Jesus disse que ele próprio vai fazer ele disse eu não vim sequer para ser servido eu vim para servir e ele era um líder e quando um líder é uma pessoa que serve aqueles que o imitam o que é que vão fazer vão servir reparem quando o líder é uma pessoa que serve não é uma pessoa que diz que tem que se servir não é uma pessoa que serve quem o imita vai servir quando o líder é uma pessoa que manda servir o que é que os outros vão fazer? vão mandar servir vão mandar a postura do líder que é seguido que é imitada é um exemplo é como se procurássemos fazer uma fotocópia daquela imagem na nossa própria vida os comportamentos as atitudes a manipulação a chantagem a perpetuência isso tudo vai ser replicado nas pessoas que estão a ser que estão a ser alvo que estão a receber essa mensagem que estão a ser lideradas dessa forma e daí esta preocupação de João de que fosse de que Gaio tivesse este cuidado de imitar só aquilo que é bom filtrar não engolir tudo e ele vai nesta parte mais final desta carta João vai fazer referência a um outro Demétrio aqui não diz que ele era líder mas dá a ideia uma vez que ele falou logo a seguir a imitar os bons exemplos que João lembrou olha por exemplo está aí um homem que tu deve seguir Demétrio Demétrio todos lhe dão testemunho todos dão bom testemunho dele no fundo aquilo que João está a dizer é isto ele diz até a própria verdade nós também damos bom testemunho é curiosa esta ideia todos dão testemunho dá a ideia todos tinham boa imagem dele todos tinham em boa consideração e ele diz e até a própria verdade dá testemunho dele o que é esta ideia da verdade dá testemunho uma forma de interpretar é a seguinte por exemplo quando um mandamento é quebrado por alguém o mandamento serve como se fosse uma testemunha contra essa pessoa por exemplo o mandamento que diz não se deve mentir e eu minto o mandamento que diz não se deve mentir é como se fosse uma testemunha contra mim porque eu estou em contradição com esse mandamento portanto o contrário também é verdade que é se há um mandamento que diz uma coisa quando eu o cumpro esse mandamento é uma testemunha favorável a mim o mandamento diz diz a verdade e eu digo a verdade então esse mandamento essa palavra é um testemunho positivo em relação a mim e de certa forma o que João está aqui a dizer é a própria palavra dá testemunho da vida de Demétrio ou seja os mandamentos que nós temos na palavra estão a ser cumpridos por Demétrio ele cumpre na essência aquilo que está na palavra e isso é um testemunho positivo em relação a ele a própria palavra dá testemunho bom em relação a este homem e depois ele diz e nós próprios o próprio João diz eu conheço a vida dela sei como é que ela é conheço a sua essência e conheço o seu testemunho João não diz por isso deves seguir a este mas está subentendido está subentendido depois de ter dito olha o outro nem por isso o diótrofos esquece é um testemunho mau é um exemplo mau não emite-se esse olha aqui um exemplo bom Demétrio e nós pensamos mas depois mesmo depois de João ter dito tudo aquilo acerca de Gaio no início que ele era alguém que andava na verdade que manifestava o amor que recebia os irmãos mesmo depois disso ele ainda diz para Gaio seguir o exemplo de outra pessoa pararam? é interessante porque às vezes nós podemos pensar ah Gaio já está num ponto João fala dele desta forma como alguém que anda na verdade como alguém que demonstra amor como alguém que cuida dos irmãos que os recebe que os acorde então já é alguém não ele diz assim olha segue o exemplo de Demétrio por muito bem que a nossa vida possa estar a gente pode sempre melhorar por muito bem que a nossa nosso testemunho possa ser muito bom que o nosso testemunho possa ser há sempre um irmão ao nosso lado cujo testemunho a gente pode olhar e ver olha há coisas aqui que eu preciso ser mais como ele e eu olho para vocês aqui para este grupo e eu vejo em pessoas distintas diferentes coisas que eu penso assim eu devia ser mais desta maneira eu devia ser mais como flor eu devia ser mais como flor não portanto o testemunho que cada um tem é um exemplo e o nosso alvo enquanto líderes dessa forma deve ser este de termos um testemunho tal que seja um exemplo bom digno para ser imitado e ser seguido como Paulo disse exatamente sede meus imitadores como eu sou de Cristo que o Senhor nos ajude a sermos líderes de muitos ou de poucos tanto faz mas líderes bons cujo exemplo pode e deve ser seguido sejamos demétrios e não diótrofes ok que o Senhor nos abençoe